Dois homens foram presos em patigas suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e receptação de bens furtados ou roubados. A operação mobilizou as forças de segurança no domingo e cumpriu o mandado no bairro Jardim Panorama. O Marcos Lessa tem informações pra gente, por favor, Marcos. Nico, em função do tráfico de drogas, além da receptação de produtos de furtos, roubos e também de arrombamentos aqui no município de Patinga, a Polícia Militar iniciou na noite de ontem uma operação e aprendeu vários produtos, além de drogas. Duas pessoas, uma de 41 e a outra de 26 anos, foram presas ontem à noite durante essa ação aqui no município. Segundo a Polícia Militar, assim que chegaram na Avenida Amazonita, essas duas pessoas, esse homem de 41 e a outra de 26, tentaram fugir durante esse trabalho que foi realizado pelos militares, porém, demorou pouco tempo, os militares conseguiram capturá-los nas imediações do bairro Jardim Panorama. E como podemos ver aí pelas imagens, foram apreendidas mais de 200 buchas de maconha, 54 papelotes de cocaína, 21 porções de maconha, além de pinos de cocaína, balança de precisão, mais de R$ 1.192,00 em dinheiro, que possivelmente seria utilizada no tráfico de drogas, e também alguns materiais usados para o tráfico de drogas, entre eles máquinas de cartão, carregadores, além de tornozeleiras e também 22 bicicletas, 4 aparelhos de celulares e uma caixa de som. Todo esse material foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil no centro de Ipatinga. Eu volto com você, Nilo. É, a gente viu lá, né? Dinheiro, é, arma, droga, olha o tanto de bike, 20 bicicletas, mais de 20, né? Mais de 20. Cruzcredo. Foram 22, Bebeano falou. Contou certinho, né, Bebeano? É, meu Deus. É, Marcos. Passo para o Jardim Panorama, Marcos. Não é brinquedo, não, hein?